Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar pra vocês essa casa. Olha só, aqui nós estamos na sala. Ela fica localizada aqui na rua Dom João Bosco, bairro Mato Grande, em Canoas. Então a sala, porta de acesso ao imóvel, é uma casa de dois dormitórios, uma casa em condomínio, que tem mais casas no condomínio, ventilador de teto, aqui o primeiro dormitório. Aqui nós temos o segundo dormitório. Segundo dormitório aqui. Aqui a parte que contempla a cozinha, com revestimento cerâmico. A porta de acesso, a área de serviço aqui, a área de serviço e garagem. Tem a varanda lateral aqui no imóvel. E aqui nós temos o banheiro, com pia, sanitário, espera pra chuveiro elétrico, todo o revestimento cerâmico no banheiro aqui também. Então é isso aí pessoal, se você gostou desse imóvel, a gente é uma visita com um de nós corretores, e venha você também fazer parte do quinto andar. E aí Obrigado.